Agora o futebol Paranaclube foi goleado ontem à noite pelo Vitória da Bahia e o técnico Rogério Micali foi demitido. O time baiano fez o primeiro com o Vico, numa bela cobrança de falta. Na volta do intervalo, um pênalti questionado. Léo Ceará ampliou e teve até gol contra do paranista Jean, 3 a 0. Léo Ceará fez mais um golaço e não perca a conta, 4 a 0. E pra não ficar tão feio, Vitinho descontou o final Paranaclube 1, Vitória 4. O tricolor é o 15º colocado com 29 pontos e está distante apenas 5 pontos da zona de rebaixamento.